Oi gente, eu sou a Dani Rosa e essa semana a nossa batalha é bem diferentona, hein? Vocês estão vendo aí que eu vou contar com a ajuda de vocês essa semana na batalha porque a batalha é fita olfativa versus pele, é isso aí Pra quem não conhece o canal e caiu aqui agora, eu vou dar uma rápida explicadinha pra vocês é que eu trago aqui toda semana batalhas entre dois perfumes na maioria das vezes sugeridos aqui por vocês mesmos inscritos só que aí está acontecendo de divergir um pouco as opiniões e alguns inscritos dizem, olha faz na fita olfativa, é melhor, né? e outros já falam que a fita olfativa ela muda apesar que a pele também vai muito de muita pele mas nós resolvemos fazer as batalhas aqui aplicando o perfume na pele é isso aí, todos os vídeos até agora aqui os perfumes são na minha pele porém, né? ouvindo aí que alguns dos inscritos sugerem muito pra que as batalhas sejam feitas nas fitas olfativas então vocês vão decidir vou fazer a batalha, uma batalha aqui entre a fita olfativa e a pele, tá bom? então vocês vão escrever aqui nos comentários fita ou pele e a partir desse vídeo ganhando aqui quem ganhar fita ou pele vai passar a ser então as batalhas daqui por diante se a fita ganhar todas as batalhas vão ser na fita e se a pele ganhar continuaremos as batalhas aí aplicando perfume na pele eu confesso que dependendo do perfume eu prefiro que seja na fita porque estão sugerindo muito que eu faça uma batalha aí, por exemplo entre o polo verde e o couros então imagine só uma combinação de um braço com polo e um braço com couros eu, pra quem segue aí o Júnior Barreiros e conhece meus gostos sabe que eu iria ir eu iria morrer asfixiagem tá vendo? participação especial tá vendo? olha aí o Ivo na pele é esse, ó o Ivo na pele é esse, ó muito não, então muita gente tá querendo me trollar e dizendo polo versus couros tá? então vou deixar pra mais pra frente essa batalha aí, tá? tô me preparando psicologicamente pra essa batalha é isso aí, gente então essa batalha de hoje é vocês que decidem olha aí fitofativa ou pele escrevam aí e na próxima batalha já vai ser aí a decisão de vocês que vai mandar ok? então é isso inscreva-se no canal que ainda não é inscrito tá perdendo tempo vai ver as batalhas aqui sempre e não esqueça de acionar aí o sininho pra receber as notificações compartilhe bastante o vídeo deixa like, like, like e até a próxima batalha e vocês vão decidir, hein? quero ver! a próxima batalha a próxima batalha a próxima batalha